Quatro pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas em Governador Valadares durante a operação Férias Seguras. A polícia foi informada que criminosos se uniram com a organização de Barra de São Francisco no Espírito Santo para amedrontar gangues rivais. Duas pessoas estão faragidas. A reportagem está aqui, pode balançar. As viaturas do tático móvel partiram para o endereço denunciado. Os militares foram informados que havia mandados de prisão em aberto da Justiça de Barra de São Francisco no Espírito Santo em desfavor da dupla que estava escondida no bairro Jardim do Trevo em Governador Valadares. De acordo com a polícia, os dois homens se uniram com criminosos para vender drogas e amedrontar gangues rivais. Eles conseguiram fugir correndo para uma área de pastagem. Dentro de uma casa, armas e drogas foram apreendidas. Durante as buscas, foi localizado uma pistola 9mm carregada, foi localizado barras de maconha, poções de maconha, buchas de maconha, cocaína, cocaína em pinos, 163 pinos de cocaína. Foi localizado mais sete poções da mesma substância, balanças de precisão, materiais comumente utilizados para indolar os entorpecentes, rádios de comunicação utilizados para monitorar a chegada da polícia e informar. E foi localizado também duas armas longas, duas espingardas. A apreensão foi realizada em decorrência da Operação Férias Seguras, que contou com a participação da Polícia Militar Capixaba e o Disque Denúncia 181. É uma operação em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, compartilhou a informação e de posse da informação compartilhada da sociedade de bem, que passou a informação que no local estaria ocorrendo intensa comercialização de entorpecentes e indivíduos de posse de arma de fogo. A equipe tática móvel foi até o local, conseguiu cercar o local e abordar os indivíduos e prender os materiais ilícitos. A dupla criminosa continua foragida. Das quatro pessoas presas, três são de governador Valadares e uma é do Espírito Santo. Duas mulheres são de Valadares e o homem também é de Valadares e uma mulher presa é de Barra de São Francisco. Já é conhecida lá em Barra de São Francisco pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas no Barra Estrela. Obrigado, Roberto Tomás.